Rádio Independente, direto ao ponto. O quadro direto ao ponto aqui dentro do troca de ideias em nome de Heinegen. Tecnologia e higienização, produtos de alta performance para indústria desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais arroba Heinegen Química e Colégio Madre Bárbara da Educação Infantil ao Ensino Médio para a Vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas, acesse matrícula ponto rede icm ponto org ponto BR. O quadro direto ao ponto nas quartas-feiras com a participação do promotor de justiça, doutor Sérgio Diffenbach, que vai falar a respeito dos casos de agressões nas escolas, algo que é preocupante, é revoltante também, né? E principalmente a gente fica pensando nos alunos, nas crianças, né? Claro que as pessoas agredidas também, né? Mas a gente pensa que é um espaço de educação, é um dos principais espaços de educação e as crianças vivenciarem isso, estudantes, enfim, as pessoas que vivenciaram essas cenas, né? E realmente é algo bastante preocupante, né, doutor Sérgio? Sim. Não é por menos que o mundo inteiro se debate em torno de medidas para trocarmos a violência pelo diálogo, para criarmos uma cultura de paz, para fazermos modificação de comportamento humano. Na verdade, o que se busca numa vida em sociedade é exatamente isso, é uma adaptação do comportamento humano. As pessoas sentem raiva, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem nojo, as pessoas sentem alegria, felicidade, tristeza, e isto faz parte da composição humana. Transformar isso num comportamento violento gera um desacerto na sociedade. E isso nós aprendemos e reaprendemos desde quando nascemos até o último dia das nossas vidas e repassamos aos nossos herdeiros, filhos, netos e conviventes. A escola sempre foi, é e continuará sendo um dos espaços mais importantes para esse aprendizado da socialização. São dois ou três grandes espaços. A família, obviamente, que é o primeiro espaço, o segundo é a escola e o terceiro é a convivência comunitária. Nesse sentido, nos entristece muito quando um episódio de violência grave acontece dentro do ambiente escolar, que deveria ser um ambiente de composição desses interesses. Mais grave a situação fica quando esse episódio de violência ele vem protagonizado por adultos e pais que deveriam ser o segundo elo de contribuição de ensinamento do convívio social. Mas isso tem feito parte de uma cultura assustadora em alguns momentos, em outros momentos repetidoras do que já acontecia no passado, que é pessoas buscando resolver seus problemas pela violência. E isso acontece no trânsito, isso acontece no futebol, isso nós já vimos nos tribunais, inclusive superiores, é um momento em que algumas pessoas se desequilibram e pensam que podem, de uma maneira simulada a um animal, resolver um problema na base do soco, da força, da batida ou de qualquer outra forma de desespero. Portanto, esses casos que aconteceram e Lajado tem tido esta peculiaridade de algumas ondas acontecerem simultaneamente, embora não tenham ligação nenhuma. Então nós temos duas escolas diferentes, em contextos diferentes, com comportamentos assustadores e parecidos e que isso às vezes multiplica a proporção do que possa estar efetivamente acontecendo. Esses episódios, eles merecem o nosso tratamento mais atencioso possível. Eu hoje saio daqui, vou estar já dentro de uma das escolas, amanhã de manhã visito a direção de outras escolas, para nós compreendermos as necessidades, quais são as dores daquela comunidade e quais são as possibilidades de abordagem desse tema. Independentemente da apuração individual de quem foi o autor, de que tipo de processo vai acontecer, que tipo de responsabilização vai ocorrer a partir daquilo. Mas era importante, e eu faço questão de dizer, de que nesses casos nós temos uma comunidade escolar violada. Não é uma pessoa, não é uma professora, não é um aluno. É uma comunidade escolar violada. Os outros pais se sentem inseguros, outros alunos se sentem inseguros e essa sensação de insegurança, ela é negativa para o processo de aprendizagem. Então, esse é o nosso processo, nesse momento de reverter esse clima, essa sensação de angústia, de medo e de insegurança, para um processo de segurança, estabilidade emocional e condições do processo pedagógico acontecer normalmente. Isso nos acende luzes e alertas para algo que já se debate há mais tempo, a necessidade de nós termos uma educação total. Educação total, no sentido de que, às vezes, o adulto também precisa ser educado. Nós já cogitamos, e é uma necessidade que parece que o Lajado pode pensar, a partir disso, para uma escola de pais, espaços dentro das escolas, onde os pais debatam como estão educando os seus filhos, para que eles compreendam o quanto que o seu exemplo é importante e é determinante, o quanto que as ações são mais significativas do que as palavras, o quanto que a educação se faz rotineira e repetidamente, no dia após dia, enquanto que o corrigir o erro, reconhecer o erro, pedir desculpas, aceitar, às vezes, até a punição, também é um processo educativo, que a resolução dos conflitos faz parte da base nacional comum curricular. Está lá escrito que os alunos precisam aprender, vivenciar como resolver seus conflitos. Então, esses episódios, eles servem de alerta a nós todos como comunidade, nós que exercemos de alguma forma, alguma espécie de autoridade nesses espaços, de ajustar rumos, corrigir rumos, observar o geral. É importante dizermos que as nossas escolas, em regra, são pacíficas, são ambientes ordeiros e passam, assim como toda a comunidade, por momentos de desorganização. Esses dois episódios, eles retratam um pouco isso, momentos de desorganização comportamental e que merecem a atenção devida. Eu chamo desde já a atenção aos ouvintes nossos que têm vínculo com qualquer escola, seja porque são vizinhos da escola, seja porque tem filhos na escola, seja porque tem parentes na escola, que nós precisamos, e não há outro caminho, eu afirmo com toda tranquilidade, não há outro caminho de melhora da qualidade da educação se nós não criarmos a ideia de comunidade escolar. Nós temos que entender isso, a solução não vem de fora, a sociedade, a solução vem de dentro, de uma comunidade escolar unida, aproximada e com entendimento comum. Nós perdemos um tanto essa noção de comunidade escolar, então nós temos às vezes o pai reclamando da escola, a escola reclamando do governo, o governo reclamando dos pais e os alunos nessa meio de reclamação, mas nós precisamos retomar as ideias de conselho escolar, os antigos círculos de pais e mestres, são as comunidades entrando para dentro da escola, ocupando os espaços, entendendo as suas necessidades e os seus problemas em comum, mesmo quando houver fatos trágicos e vergonhosos como esses que foram trazidos à imprensa. Nós estamos preparados para isso, vamos conversar com as escolas, que também terão o apoio e vamos superar esse momento. É, o que chama atenção é que nesses casos foram pais que cometeram os atos e aí para quem de repente não está por dentro, resumidamente foram duas situações na segunda-feira, no Castelinho, escola do colégio, presidente Castelo Branco, que é estadual, uma mãe entrou e atingiu uma professora com capacete porque teve uma briga da filha dela com uma outra menina, dias anteriores, até vou ter um vídeo que circula nas redes sociais e ela foi lá para tirar a satisfação. Pensa, filha brigou com uma outra menina, ela entrou tirando satisfação e agredindo direto, né, com capacete. E na escola Porto Novo, que é uma escola municipal aqui do bairro Carneiros, aconteceu de um pai que não gostou de saber que o filho dele que estava brincando no pátio teria se ferido com um pedaço de madeira, um graveto no rosto e aí foi tirar a satisfação e ainda assustou, ameaçou as crianças de cinco, seis, sete anos que ali estavam. Então, por isso teve a revolta dos outros pais querendo segurança. Porque os pais devem dar o exemplo, né, doutor Sérgio? Muitas vezes a gente vê, ah, um aluno que fez um atentado ou que ameaçou ou alguma coisa diferente, mas os pais, né? E aí o que que diz aqui o Dirceu, por exemplo, que esperar com um exemplo desse tipo de comportamento que se cria dentro dos lares, é o que diz ele. Outro pergunta, onde estava o guarda? Toda escola tem um. É, não sei se também consegue chegar a tempo, né? O Laurique faz a pergunta aqui no 999-787885. E será que um evento teve ligação com outro porque não é normal a gente ver? Ou talvez a gente não fique sabendo e quando foi divulgado um veio à tona o outro também porque pais invadiram a escola e fazer o que eles fizeram não é normal, né, doutor Sérgio? Sim, nesta proporção não é tão comum. Os conflitos dentro da escola, a briga, a briga entre alunos existe desde o tempo que o meu vô era aluno, né? A briga da escola, na entrada, na saída, vou ter que pegar no recreio, numa proporção adequada. A reação desses pais é que pode estar desproporcional. Mas todos precisam ser ouvidos, Ricardo. O importante é isso. Eu, particularmente, estou falando sobre fatos que ainda não debrucei sobre. Estamos olhando com calma, vamos tentar entender. Por isso é importante ouvir todos os atores envolvidos. Eu já vi casos em que, às vezes, o agressor estava se defendendo. Já vi outros casos em que a situação era invertida. Por isso, o primeiro princípio da resolução de conflitos é ouvir todos os lados. Nós precisamos ouvir essas pessoas. O que é que leva a esse comportamento? E, a partir disso, gerarmos uma compreensão que, para nós, pode parecer óbvia, mas, às vezes, naquele ambiente não é óbvio, de que o professor, o professor dentro da sala de aula, ele deve ser absolutamente protegido. Jamais pode permitir agressão a quem quer que seja, mas, muito menos, ao professor dentro da sala de aula. Mas, trazendo para as proporções das emoções, quem é que deveria ser, dentro de um campo de futebol, a pessoa mais protegida? O árbitro. O árbitro. Quem é a pessoa mais ofendida por todo o estádio? O árbitro. Então, as emoções, às vezes, elas se desequilibram desproporcional e equivocadamente dirigidas. Por isso, nós precisamos compreensão de cada fato. Isso não é um fenômeno generalizado, um fenômeno isolado, para esta observação do que aconteceu, até que essas comunidades compreendam que a escola deve ser um espaço seguro. Isso eu digo por quê? Porque os outros pais, que ficam sabendo disso depois, se sentem muito inseguros. E isso vai se somando a um imaginário nacional de outras histórias que já vêm para dentro das casas e as pessoas começam a se sentir muito inseguras, alguns ao ponto de não levar os filhos àquela escola, porque têm medo do que que possa acontecer. Então, nós precisamos juntos, repito, precisamos juntos desfazer esta sensação de insegurança. A presença do guarda, ela é importante, ela inibe ou ela faz a intervenção imediata, mas ela não resolve todos os problemas, muito menos quando eles são causados pelos próprios pais. O pai tem acesso à escola do filho. Então, esse pai ou essa mãe, eles entram à escola dos filhos porque são pais. O segurança talvez pudesse fazer uma intervenção mais rápida naquele primeiro momento, sim ou não. Esse fato poderia acontecer na frente da escola, dentro da escola. O que nos preocupa mais é o conflito e não a forma como ele aconteceu. E é nisso que se pretende continuar trabalhando. Tanto a Coordenadoria Regional de Educação, os governos do Estado já há anos, não é só desses que criaram a CIPAV, outros movimentos, sempre buscando a prevenção de violência dentro da escola, a Rede Municipal de Educação trabalhando, todos trabalham muito no sentido de pacificação das relações. Então, esse fato é um alerta para nós todos, ele não vai ficar a descoberto, ele merecerá atenção, o olhar e cuidado para todos os envolvidos. Tá certo. Muito obrigada. Ainda, provavelmente, falaremos bastante ainda sobre esse assunto, né? Mas a gente espera que não ocorram novos episódios, né? Pelo menos a gente vai discutir o que aconteceu, mas não que ocorram outros. O empenho de todos é para isso. Bom dia para vocês. Esse, o promotor de justiça, Sérgio Diefenbach, falando conosco aqui no Direto ao Ponto, em nome de Heiningen Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para a indústria, desenvolvidos com nanotecnologia, contamos com equipe técnica e realização de treinamento adequado para seus colaboradores. Saiba mais em heiningen.com.br ou acesse nossas redes sociais, arroba Heiningen Química, Heiningen Tecnologia em Higienização, com fábrica instalada na cidade de Teutônia.